Woody... Rápido, entramos pela janela antes dele voltar. Woody, tá tudo bem. O quê? Olha só, crianças perdem brinquedos todo dia. É a terceira vez que não te escolhem essa semana. Eu nem notei, não fico contando. Eu tô preocupado com a Bonnie. Um brinquedo de vir com ela pra adaptação. Ah, olha só, juntou sua primeira bola de poeira. E disseram que não deveria ter ido pra escola com a Bonnie. Esse lance de jardim de infância tá sob controle, né? Pessoal, quero que conheçam o Garfinho. Esse brinquedo é essencial pra Bonnie se ajustar ao jardim de infância. A gente vai ficar preso num trailer. Ele não vai longe, deixa comigo. Eu fico de olho no Garfinho. Não, não, eu preciso fazer isso. Aquela voz dentro de mim não ia me deixar em paz se eu desistisse. Precisa entender a sorte que você tem. Você vai ajudar a criar lembranças felizes que vão durar pro resto da vida dela. Mas aí acontece que você se vê, depois desses anos todos, largado num armário, se sentindo... Inútil? É... Não tá indo pra Bonnie? Eu sei, eu sei, mas minha amiga pode estar aqui. Eu tenho medo que ela possa estar perdida. Betty, minha criança precisa muito desse brinquedo. Você pode me ajudar? Pelos velhos tempos. Então, quando é que o Woody vai voltar? Eu já disse. Logo. Ele não ia esquecer você. Quando a minha caixa de voz for consertada, finalmente não termine chance. Sigam o meu comando. Todo mundo junto, todo mundo calado. Entendido? Com certeza. Mostre o caminho. O Woody voltou. O Woody voltou! E é a Betty mesmo que tá com ele. E por quanto tempo você ficou aqui? Sei lá, uns dois anos. Não queria ficar numa prateleira esperando a minha vida acontecer, então eu saí. E o Woody, é melhor esperar. Não, não, não. Não dá tempo. Dá pra voltar fácil lá pra dentro. Mas eu vi a mochila. Eu que contei são só quatro bonecos. Mas a mochila da Woody... E estamos em maior número. Woody, olha pra gente. Ninguém tá com você. Acabou. Tá bom? Eu não tenho mais nada. Então, ninguém é que conta? Pode ir pra casa. Não. Woody... Eu não deixo brinquedos pra trás, Buster. Eu sei, Woody, mas na verdade... Nem agora, nem nunca. Eu sabia que voltaria. Você foi deixado no armário, se sentindo inútil. Sem saber se brincariam com você de novo. Podemos concordar sobre uma coisa? O quê? Que estar aqui por uma criança é a coisa mais nobre que um brinquedo pode fazer. Eu faria qualquer coisa pra ser amada como você foi. A Harmony era a minha chance. Meu tempo acabou. Bom... Se ficar sentada aqui pelo resto da sua vida, nunca vai descobrir, não é? Acho que ela tá perdida. É como você disse. Essa é a coisa mais nobre que um brinquedo pode fazer. Tô feliz porque pude te rever. Eu também... Ela vai ficar bem. A Bonnie vai ficar bem. Adeus, Garfinho. Quer dizer que... O Woody é um brinquedo perdido? Ele não tá perdido. Eu não tchau até a próxima... Tudo isso aqui pelo menos